Olha galera, aqui é uma FAN 160 2017. Olha o sintoma. Liga-se a ignição, luz de diagnóstico acesa constante e não aciona a bomba. Agora vamos fazer o teste aqui do Diodozene na ignição. Colocamos o multímetro na escala de 20V contínuo, certo? Ponta preta do multímetro no fio verde e ponta vermelha do multímetro no fio rosa. Observe a voltagem. Fio rosa. Pronto, observa a voltagem. 12V. Então já vemos aqui que o Diodozene está comprometido, está defeituoso. Aqui tinha que dar em média de 7V, certo? Ó galera, já trocamos aqui o Diodozene, certo? Agora vamos ligar a ignição e visualizar aqui. Observe que apagou a lâmpada, certo? E acionou a bomba. Agora vamos fazer o teste de voltagem antes do Diodozene e depois do Diodozene. Vamos lá. Ó galera, agora vamos fazer o teste de voltagem antes do Diodozene e depois do Diodozene, certo? Liga a ignição. Antes de passar pelo Diodozene, 12V e depois do Diodozene. 8.5V, beleza? Então, defeito selecionado.